Música Música Mota, mata, mata o vinho pra ele Eles vão tentar fazer a gente sair o máximo Então... É, eles vão tentar pescar quem tá por fora primeiro Vai, vai, vai. Muita usina. Indústria e usina tem muito, tá bom? Lá em cima dos bagulhos. Aí vai. Direita, direita, vira pra direita. Calma, 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 calma. Dropa, 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 dropa. Matei dois. Se liga, antes de pôcar, mano, tem só avisar, velho. Senão a gente não vai ter cheio nesse caso. Tu postei uma moto passando aqui, uma moto amarela, velho. Porra, meu velho. Porra, meu velho. Vai, dois cetéis. R Matei um. Dropou, dropou. Matei um também. Dropou os uns puta coneta. Rota, rota, rota. Vamos começar a festa. Sai embora, Joãozinho? Quem é? Matei dois, matei dois. ...o mesmo. DP é, não hospital. O hospital, foi errado. Mas a DP, não hospital. Matata. Oi, tô aqui. Barulho de carro passando na raiva e não vi a cor. Provavelmente sou eu. O final, né? O final ouvido. Sabia que você toma daí, né? Rápido. Me empurraram, me empurraram, me empurraram. Ontem? Muito. Ai, no mesmo lugar, eles estavam no mesmo lugar. No meio da raiva e eles estavam ali dentro da moita. Mudaram a moita. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vai. O que foi? O que foi? Fica vocês ai, fica vocês ai Fica vocês ai, fica vocês ai Siga, Jorginho Troca aí Rata aí, matei Pessoal que está no cementerio Se puder limpar pra ouvir bem melhor assim, né Ajuda bastante Não falo de limpar A rádio não, tá Falo de limpar os ouvidos Expandir a audição de vocês Oi gente Eu acho que está todo mundo de boa Por enquanto Mais ou menos quantos homens morreram Enquanto eles... Ah, sem f*** Ah cara Nossa, eu fui bem pros caras Já tá morto Já pensou o pipoca na madeira do nada É dinheiro Agora Eu não tenho gasolina não Vocês tem? Aqui disse que o calabrinho ia vir pra guerra Olha ele ali correndo Velho, eu tenho que abaixar o carro Gente Ainda não, dá pra segurar É Vocês estão marcando o calo, não? Isso é bem leve Eu quero que vocês passem em calo Eu vou comprar um combustível Eu vou comprar um combustível Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Você morreu tá ali Mano, a P1 Tá passando mega mal Ó, me escuta A P1 ela subiu Um paleto Sei lá, tio Tá, então subir paleto se passa Vai pegar o cavalo, já pega o que tem Mas eu tô sem visual da P1, tá? Então Dá calma Ela passou bala laranja Ela pode ter marotado nem jingo, o DDR Tá ligado? Ela passou muito rápido Eu acho que a polícia tá vindo alien, mano Que fácil Eu posso ter marotou Mete o pé Chegou já Espera aí, ô Jost Pera aí, eu vou pegar a trincheira, tá? Ah, pode ir, pode ir, pode ir Lata aí Lata aí Boa 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 Boa, caralho! Boa! Matamos quatro, matamos quatro e o pivete. Boa, boa! Boa, caralho! Não, Pivas! Para de tirar, para de tirar! Piva isso aí, mano! Você tá onde? Matamos, matamos blindado na ponte da... ...nortura da madeireira. Rápido, rápido, rápido! Tem muita gente, muito pêmia atrás da gente, e a gente tá indo pro ET. Roxo na bola laranja, que é da frente da fábrica. Eu faço BT, porra! BT? Fala! Pela, senão a gente já vai pra tudo lá. Não sei, Beca, não sei. A gente não sabe, Beca, mas... É isso, gente. Bora! Trocar. Tô pulando o microfone. Aqui! Ah, velho. Ele pegou a negativa, mano. Caralho, a gente deu de cara, e não era pra ter dropado assim. Ah, velho. Ele pegou a negativa, mano. Caralho, a gente deu de cara, Dedé, morreu. Dropado. Estão lá atrás, eles estão tudo na loja de lá. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eles estão de lado pra gente, Dedé. Eles estão só pra gente aqui. Deixa eu chegar, eles estão chegando também. Joga na calma, joga na calma. Joga na calma, joga na calma. Eu vou rotar, eu vou rotar rebel. Estou rotando rebel. Estou indo, estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo. Calma, calma. Calma, limpa a rádio, mano. Porra! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Aqui está longe, aqui está longe. Jani, tu sai daqui com a única moto que a gente tem, cara. Vou voltar, calma. Calma, que eu ainda... Calma, que eu ainda... Silvia, fica aqui, Silvia. Fica aqui, Silvia. Fica aqui, Silvia. Calma, velho. Cuidada. Estou atrás aqui. Matei um. Matei. Matei outro. Matei um. Boa, 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 boa. Vem, Carol, vem, Carol. Rota, 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 rota. Está em tiro ainda, tem em tiro ainda. Dá da mala, dá da mala. Vai. Droparam, droparam. Em cima do posto. Não, não, não. Para você dar noção dos lados das fazendas aqui, velho. Para você entender. Tudo está perdido, puta. Tantos, eles estão lá em cima. Gente, todo mundo morreu. Não, 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 não. Gente, eu estou no presídio com a PECA. Vou ficar quieto até o final da guerra. Não consigo abaixar mais. Rapaz, sei lá, me busca aqui numa dala. Travei de abaixar, mano. Ai, velho, eu não conseguia mais abaixar, velho. Gata. Estou atrás daqui. Matei. Matei outro. Matei um. Boa, boa, boa. Vem Carol, vem Carol. Rota, 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 rota. Boa. Está em tiro ainda, está em tiro ainda. Tem mais um. Está em malas, está em malas. Boa, mataram. Estou rebelde agora. Tem em tiro ainda. Tem em tiro ainda, tem em tiro ainda. Tem em tiro ainda. Deve ser dentro daquela máquina, tinha dois ou quatro. Tá, tá, vamos manter, relaxa. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Vou limpar dentro, vou beitar com a moto. Mira aí, tô beitando com a moto. Mira, mira, mira. Passou, não tem. Passou, não tinha aqui. Será que não? Tô ventando dentro da garagem. Dentro da garagem tem, dentro da garagem tem. Dentro da garagem tem, dentro da garagem tem. Dentro da garagem tem, dentro da garagem tem. Tem esse ruim horrível. Ah, vai que tomar no cu. Tinha um, mano. Tem que tomar só alguém, que raiva. Muito ruim, muito ruim esses caras. Você é a maior fã do bando de ruim, cara. É, você é minha carona, eu tenho filha de uma puta. Ai, tem um bocão aqui. Ele tá assim, ele tirou não. Só quero que essas pessoas... Tem aqui, tem aqui. Alin, 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 Alin. Ah, não tem eu. Não tem eu. Alin tá de azul, porra. O cara tá de azul de fuzil. Então não tem. Ah, tem uma mina correndo aqui, tem uma mina correndo aqui. Vou abordar ela, vem junto pra gente presídio. Alin tem, montanha Alin. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Você pode... Fez sala nele. Vai, vai, para aí, para aí. Tá da onde? Agora, amassa ele, amassa ele. Vai, vai. É. Da puta que pariu. Ele não vai falar, não? Cadê a mina? Ele tá com máscara azul, calçada. Oi? Aqui em cima, Dedé. Vem comigo, fuzil aqui, ó. O que que você falou? Tô vendo, tô vendo. Mais um kill. Batei, batei, batei. Batei, batei, batei. Ele vai botar aqui na frente aqui, Dedé. Pedro, Pedro. Pedro, Pedro. Adão, Adão. Adão, Adão. Tá de azul, porra. O cara tá de azul de fuzil. Aí, Dedé. Ó, tem uma mina correndo aqui, tá uma mina correndo aqui. Cadê, Dedé? Os moleque tão dropados aqui. Montanha alien. Então sobe, cara, sobe. Nós tava lá, cara. Sobe demais. Fez sala nele. Ali, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Para, 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 para. Vai, vai. Eu fui negar ainda. Na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda. Ó, tem alien mesmo, na esquerda. Cadê? Ele tava com máscara azul, calçada. Aqui em cima, Dedé. Vem comigo. Fuzil aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cadê? Vai se fuder, cara. Vocês não deixam... Aqui na frente, Dedé. Vocês não deixam nada. Vocês são filha da puta. Seus... Pedro, Pedro. Pedro. Adão, Adão, Adão. Ele não devia ter passado o carro. O negócio é ver e ficar quieto. Meu Deus, a imbença. O quê, ô? Catei. Catei. Catei, matei, matei. Catei. 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 Eu soubesse que o cara era tonto. Peraí, mano. Acabou essa porra de novo. Limpa, limpa a porra da rádio. Ela tá comendo, ó. Aonde? Deixa eu dar pra falar, cara. Eu tô falando meia hora. Prisão, prisão a minha, mano, não sei tua voz, tá correndo aqui, pode matar a pedra? Aonde? Qual parte da prisão, cara? Dentro da prisão, fora aqui, acabou de sair, cara, tô falando a meia hora pra abordar. Mano, prisão é gigantesca, filha, localização exata, porra. Eu tô falando a meia hora, mano, pra abordar ela. Na frente, já falando a frente. Pô, tô aqui na frente, tô vendo ninguém, mano. E aí? Fica bom que tu filme, Dedé. Aqui, esse aí, esse aí, esse aí. Eu mato, né? E aí, mina? Dá o papo, colega. Dá o papo não? Ô, eu já tô, ô, eu já tô pelo papo. Tchau. Ai, você já caiu, dá o papo, cara, que se foda. Mandei lá botar a roupa que ela tem na mochila, cara. Vai, vai, já foi, já foi, já foi, já foi. Mato? Falou que é doide, falou que é doide. Eu tenho certeza, 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 quando o céu não vai levantar, você gasta o seu batom, que certeza, eu tenho certeza.